Eu gostaria de saber como que é esse clima de Olimpíada mesmo, né? Você tava torcendo daqui pela equipe, e como é que é lá dentro? Você consegue acompanhar outras lutas, outros esportes? Como é que funciona isso? É, antes da gente competir, a gente fica ao máximo tempo focado ali no nosso. Até porque a gente tem a pesada, o judô, né? A gente pesa um dia antes, então também é um processo um pouquinho complicado pra gente essa questão da pesagem. Então a gente, nossa competição começa uns 3, 4 dias antes, assim, pra ser bem sincero. Mas depois de lutar, eu consegui acompanhar o vôlei de praia, que era ali pertinho do judô. Infelizmente só fiquei um dia a mais, né? Depois que eu lutei, então não consegui ir muito. Mas a gente pode, sim, assistir outros esportes, a nossa credencial passa em qualquer lugar ali. E eu acho que essa é uma das partes mais legais dos Jogos Olímpicos, né? Eu acho que, em conjunto, em estar na Vila Olímpica, você poder ter contato com absolutamente todos os atletas, os melhores e maiores atletas de qualquer modalidade. A gente poder ter esse acesso aí a qualquer jogo, a qualquer esporte também, eu acho que é uma... é a parte mais especial dos Jogos Olímpicos, né? A gente que é do esporte, a gente é amante de qualquer esporte. E ter essa sensação olímpica aí, em qualquer lugar, é muito bom. E tem alguém que você seja muito fã, que você encontrou lá? Olha, pra ser bem sincera, minha maior inspiração hoje, assim, é a Kathleen Quadras, que é do judô, ela é a primeira mulher medalhista de esportes individuais do Brasil. Então, de todos os esportes individuais, ela é a primeira. E eu tenho a honra de poder dividir a seleção com ela. Então, acho que eu não poderia encontrar e conviver com pessoa melhor do que a minha... a minha inspiração, que é a Kequinha. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu gosto muito.